Eu sou o Sérgio, responsável pela área de suprimentos corporativos da Klabin, e a gente vai falar sobre o tema aqui da cocriação de processos de compras, cocriação e transformação de processos de compras. Para a gente falar disso, seria muito bom a gente se situar em alguns aspectos ou listar alguns pilares importantes de compras. Então, quando eu falo em compras, a gente fala em risco e compliance, interrupção de fornecimento, processos auditáveis e transparentes, sustentabilidade. Fala também sobre a cadeia de suprimentos, resiliência dessa cadeia, novas fontes de fornecimento, e fala sobre dois aspectos que talvez sejam os principais. Agilidade, análises e respostas rápidas, decisões assertivas e, o principal deles, que é custo. Tanto a redução do custo em si, com negociações ou renegociações, como também os custos relacionados à eficiência operacional. E aí, nesses dois itens, agilidade e custos, que entra um ponto importante, que é a relação da Klabin com a Smart. Por isso que a gente está conversando aqui, tanto com o Guilherme da Smart, quanto com o José Maria, que trabalha na equipe de compras corporativas da Klabin. Por que isso é importante? No processo de compras, a gente tem vários fatores e existe nessa cadeia um elo muito importante. Depois que você comprou, fez uma boa negociação, você precisa fazer esse material chegar. Entra a área, entra o momento do acompanhamento dessa compra, do follow-up. E esse é um processo que gasta-se com ele muita energia e, às vezes, para pouco resultado, porque ele é maçante, ele envolve ligação, contato. Por isso, a gente sempre pensa, como a gente pode agilizar, automatizar o processo de acompanhamento de compras. E aí, Guilherme, junto com a gente, com a Smart, ele veio, ele se juntou num processo de cocriação e, juntos, caminhamos na agilização dessa etapa. Guilherme, nós ficamos muito felizes com o que já fizemos e com os resultados. E da sua parte da Smart, como você vê esse processo? Bom, obrigado, Sérgio, pela introdução. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Antes de eu entrar nessa experiência, que foi fantástica, pelo lado da Smart, participar, junto à Klabin, nessa jornada de transformação digital e inovação, eu vou me apresentar e também vou comentar um pouco sobre a Smart e aí já compartilho com vocês essa experiência aí, muito bacana, que nós tivemos junto à Klabin. Bom, meu nome é Guilherme Duarte, eu sou founder e CEO da Smart. Eu venho do mercado corporativo, atuei muito tempo, mais de 15 anos como executivo de negócio sênior, nos mais variados segmentos, automobilísticos, telecomunicações e, principalmente, na área de tecnologia e inovação. Então, eu tenho toda essa experiência consolidada, aliando essa experiência e o nosso DNA, tanto o DNA como o empreendedor, tanto o DNA da Smart, aliado a isso, nós construímos a Smart com essa fome, com essa vontade de realmente impactar o mercado, impactar socioeconomicamente um grupo, uma entidade, empresas, e nisso a gente criou a Smart com esse intuito. E a Smart, basicamente, é uma startup digital, lean e ágil, nós trabalhamos nesse modelo enxuto e ágil, transformando, acostumados a resolver dores corporativas com automação inteligente de trabalhos manuais e repetitivos, gerando, além do que o Sérgio bem colocou aí na introdução dele, eficiência, redução de custos, um compliance num processo, um processo bem parametrizado, ele não erra, então a gente consegue ter essa assertividade, essa melhoria contínua, não é apenas uma solução, há três anos atrás, já entrando na experiência que nós tivemos, nós participamos, acredito que seja um dos primeiros programas de inovação com a Klabin, eu posso citar esse momento, era um momento bem importante para nós, onde nós estávamos pivotando a solução, nós viemos do segmento, iniciamos no segmento logístico, e nós estávamos pivotando, fomos para o mercado industrial, nos deparamos com a Klabin, eu posso aqui ficar falando, foram vários pontos positivos, uma experiência sensacional, mas eu elenquei dois pontos principais que eu trago de experiência dessa conexão com a Klabin. O primeiro ponto, eu acredito aqui que seja o mais relevante, que foi realmente a quebra do paradigma de uma startup, desse novo ecossistema, atendendo um grande player industrial, que é a Klabin, e do mesmo lado, conversando com o Sérgio, esse paradigma da Klabin, abrindo a porta para uma startup e resolver uma dor real. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago, um valor agregado, essa troca de experiência foi muito bacana, e o segundo ponto que eu posso colocar como um ganho nesse relacionamento Klabin e Smart, foi o engajamento, assim, foi absurdo o engajamento, desde o início, todo o time de compras, liderado pelo José Maria, o engajamento, eu lembro de uma frase que me marcou muito durante o projeto, depois de toda a imersão que nós tivemos, nós vivemos a dor junto ao time de compras, estivemos dentro da Klabin, imersos, vivendo essa dor, e o reflexo disso foi sensacional, e quando nós entregamos o piloto, há três anos atrás, nós já estamos com três anos de relacionamento, gerando essa eficiência, uma frase me marcou muito, de um stakeholder do projeto, foi quando entregamos o projeto, essa pessoa me olhou e falou assim, Guilherme, além desse piloto, nós queremos outras melhorias, porque nós queremos deixar um legado dentro da Klabin, isso me impactou muito forte, me impacta ainda, essa frase, e a gente batalhou, tem batalhado para realmente construir esse legado, eu acho bacana esse engajamento do time da Klabin, realmente vivendo a inovação, realmente querendo transformar aliados à tecnologia, à expertise, à agilidade, e toda essa camada de inteligência que nós trouxemos para o processo de follow-up dos fornecedores, o acompanhamento automatizado, gerando inteligência, e falando agora de engajamento, falando de legado, eu gostaria de passar a palavra para o Zé Maria, que participou desde o início, e aí Zé, nós estamos deixando esse legado, nós estamos construindo realmente esse legado? Olá Guilherme, boa tarde, boa tarde Sérgio, não, realmente foi um mundo diferencial para nós esse trabalho, porque eu sentia essa dor na pele, a gente tinha que tirar bases dos pedidos colocados, via planilha, configurar a planilha, mandar para cada fornecedor via e-mail, então era muito moroso isso, e principalmente a periodicidade dessa atividade dentro da nossa rotina, a gente não conseguia ter aí uma periodicidade adequada para fazer essa atividade de follow-up, então a gente chegou num nível que a gente parou, olha, do jeito que a gente trabalha hoje, os resultados que a gente vai escolher é esse mesmo, né? Então precisamos de algo diferente para fazer essa atividade e otimizar ela para que a gente continue baixando aí nossos índices de follow-up, porque do método tradicional que a gente estava fazendo, bem muito operacional, não estava surtindo mais resultados, chegou no patamar e aquilo estabilizou, e a gente não conseguia mais abaixar esse índice aí. Com a ferramenta, a gente não fica mais dependente do analista, do comprador, enviar a base dos pedidos pendentes para o fornecedor, então hoje a ferramenta automaticamente, toda semana, envia a base para o fornecedor, isso tudo automático, então não preciso entrar na minha base de pedidos, não precisa colocar um e-mail manual para o fornecedor, então já está, o fornecedor recebe essa base semanalmente atualizada, o fornecedor entra lá no portal, ele vai lá e responde lá as posições de entrega dos pedidos, lá ele pode colocar observações, pode colocar uma cópia da nota, pode informar um eventual motivo que ele está atrasando, e também a gente consegue, nessa base, ele ter uma visão geral de todos os pedidos que está pendente com a Klabin. Então, não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquela muleta do fornecedor, ah, mas esse pedido eu não implantei no meu sistema, eu não sabia que faltava uma parte para entregar, então ele tem essa base toda semana automatizada, e mais importante, ela já informa para o fornecedor, naquele momento, naquela data, se o item estiver em atraso, qual já é a multa relativa por atraso de entrega daquele item, então isso também chama muita atenção do fornecedor, porque já mostra para ele, naquele momento, que ele pode ser penalizado com uma multa de atraso, então isso também reforça o comprometimento do fornecedor, para que ele evite atraso da Klabin, que a gente pode ter aí uma parada de operação de máquina, que muitas vezes a peça ou o produto que a gente está comprando, pode ter um valor muito pequeno perante aí um prejuízo que a gente pode ter de uma máquina parada. Então, a atividade de follow-up é muito importante, e a gente chegou no patamar que a gente não conseguia baixar mais esse número, e a ferramenta contribui muito com isso. E os fornecedores, na época que a gente começou a trabalhar com, colocar isso no mercado, para os fornecedores nossos, nós tivemos bastante retornos positivos, por isso que a gente seguiu aí com a ideia, e oficializou essa plataforma aí que a gente vem trabalhando com ela. Isso também não elimina parte do nosso trabalho, daquele contato com o fornecedor, para o fornecedor ficar engajado e comprometido para responder lá as posições de entrega do pedido. Outro ponto que otimizou para a gente, é esse retorno do fornecedor, ele automaticamente, diariamente, ele volta essa informação direto no SAP. Então, acabou também da gente ter que receber o retorno do fornecedor via e-mail, abrir o retorno do fornecedor, dar um CTRL-C lá no retorno dele, abrir o pedido no SAP, dar um CTRL-V, jogar lá no campo específico do pedido a informação, de qual a previsão que está sendo a entrega do material. Então, tanto na ida da informação para o fornecedor, como no retorno do fornecedor da posição, isso ficou totalmente automático. O nosso trabalho resume o quê? Em cobrar do fornecedor o engajamento dele de utilização dessa plataforma e que a gente, aos poucos, está conseguindo isso. Uma coisa que a gente tem que trabalhar rotinariamente com o fornecedor é esse engajamento com ele. E esse engajamento, infelizmente, vem da pior parte, que é a hora que ele sente a dor dele no bolso. Então, com essa ferramenta, também nos ajudou a enviar os relatórios bimestrais para o fornecedor com toda a base consolidada de todos os pedidos que ele entregou em atraso, eventualmente, num bimestre. Então, independente do comprador também, o próprio sistema já gera esse relatório e a gente já envia para ele e aí cabe ao comprador a aplicação da multa, o fechamento com o fornecedor sobre os itens entregues em atraso e que teve aí a penalidade de multa. Então, assim, ajudou muito e a gente aí está na luta com os fornecedores para esse engajamento aí. Era isso que eu queria comentar, agradeço aí a participação. Agora eu passo aí para o Sérgio aí, comentários finais aí para a gente trabalhar nesse sentido de melhorar aí essa questão de follow-up aí, menor que follow-up possível aí para a Clabin. Obrigado, Zé, até pela explicação aí de como funciona, né? Obrigado, Guilherme, por trazer o seu sentimento de como foi da tua parte esse desenvolvimento junto com a gente, esse crescimento que a gente fez junto e esse é um resultado de um trabalho que ele envolveu inovação, envolveu aposta, uma startup é algo novo para a Clabin, mas a gente viu muito valor nisso lá atrás. Apostamos e agora nós estamos colhendo os frutos. Então, quero agradecer de novo, Zé Maria, Guilherme e a todos. Zé Maria, Guilherme e a todos.